oi gente é seu amigo gian e eu tô gostaram né vocês gostaram né fala pra mim fala pra mim eu tô passando eu gostei eu tô falando com o meu público é tô passando o jequiti na cara ó a pele tá boa né fala aí tá bonita minha pele tá fazendo um não você tava fazendo um não pra mim tá tá fazendo assim tá fazendo assim o que foi tá vendo ali ó usem jequiti isso não é patrocinado lá vamos para o vídeo eu esqueci de falar esqueci de falar o vídeo de hoje é uma tag de internet é uma tag aí porque pediram para eu fazer com arminho famoso ppp pega o pinto pequeno não é pega pensa ou passa para gente ó antes de começar o vídeo deixa o like se inscreve no canal e ative as notificações ativa agora ó descrição clube do sagui meu canal 2 tem minecraft e eu minecraft ó vamos começar deixa o like então vamos lá armin ó corta isso editor só queria saber porque que você tá com essas faixinhas aqui você bateu a cabeça ah então o el tá me chamando para gravar com ele só que ele não parava de bater na minha cabeça eu te faço um carinho depois da gravação tá faço um pezinho nessa cabeça os caras é muito gay já tô vendo muita fã fica também não 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 para fora chega já tem um monte também já meus braços armin se consola nos braços de gian braços fortes malhados e bombado por uma academia rigorosamente seguida dieta e ó é tag de adolescente a gente vai ter que falar vou falar três e aí depois você fala três pessoas e a gente tem que falar uma que a gente pega uma que a gente passa uma que a gente pensa em pegar calma 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 eu sou confuso a gente vai falar aí depois eu falo a gente pega essas pessoas não 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 eu vou falar três aí você fala quem você pega quem você pensa e quem você passa aí você vai falar três e eu vou falar quem eu pego que tá entendeu entendeu né entendeu né não não calma eu acho que eu tô confuso e outro tá confuso eu vou falar três para tu e tu fala três para mim é isso ah tá entendi não não tem confusão nenhuma esse cara só meio lento mesmo eu penso muito é um celeron aqui é um celeron nessa cabeça aí processador lento da desgraça um celeron negócio lá de computador é não não tem um celeron não lento é uma batata da sasha vamo lá primeiro ó primeiro de todos é a sasha a história a mãe do eren nossa não tudo bem tudo bem tudo bem tudo bem eu não vou pegar a mãe do eren porque eu vou pegar saca eu não quero pegar saca né e tem me cobre-se na boca é eu passo é tá ele passou a sasha eu pensa eu pensa eu não tava passar a sasha nessa tem que pensar porque a sasha ela come muito aí tipo assim se a gente tiver um filho provavelmente a gente vai passar fome provavelmente ela vai comer o filho né eu não tinha parado pra pensar nisso em caso de a polícia federal ver esse vídeo não tenho nada a ver se daqui é um personagem daqui é meme tá bom polícia tamo junto eu gosto do trabalho de vocês vocês prenderam o meu tio eu também também a verdade pro meu tio que tá preso liberdade a lili cantou a lili cantou a família entendeu então você vai pegar você pega a história eu pego a história eu quero fazer história nossa senhora piada nova essa piada aqui essa foi para fazer essa piada eu pego história tá bom ele pega a história então agora você faz para mim vai tá vem aqui para o cantinho vai pro cantinho você tá 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 vai 3 eu fico na frente agora eu fico na frente vai são 3 3 ó 3 o eren o reine e a o reine passa ou pensa vai pega o reiner e o eren quer dizer o eren eu pego o eren não eu pego o eren eu vou pegar o eren eu vou pegar o eren o reiner eu penso porque eu quero ele é meu melhor amigo não é assim 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 todo mundo sabe agora que o eren é meu melhor amigo então o eren eu pego porque tá tudo bem é brother o reiner eu penso porque eu sempre tô pensando no reiner a n e passo vai passar longe porque tu pega o eren eu porque você tá com ciúmes é você quer não é bom mesmo eu não tô com ciúmes não tá bom vai pegar pegar o eren não tudo bem vou pegar a mãe dele você falou você falou que eu não queria não agora eu pego ele é pilantra eu pego a mãe do eren ele é pilantra esse cara ele é pilantra vai próxima rodada do ppp ó vai vamos lá terceira rodada terceira rodada pega pensa o bim qualquer passa passa luke pavessi aleventura farvin fox e vai dar treta hoje no discórdia e vai dar treta vai dar treta vai dar treta porque o lei não vai querer um fala aí eu leio não desculpa eu confundi os personagens eu vou eu vou pela eu vou pela minha consciência ó eu vou pela minha consciência ó briga não leve a sério eu pego o mar ele vai trocar as tomadas ele só quer pegar o marvin porque o marvin é que é bom e fazer tudo a lá sem vergonha eu peço no luke vou pensar no luke você vai passar o ali eu vou passar o alí 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 porque o alí namora o fio o por isso eu ouvi dizer eu ouvi dizer nisso eu ouvi dizer eu se eu fosse a galera do vídeo não soubesse de que história é essa eu iria até o instagram de todo mundo é eu também também você você não segue a gente no instagram então você não sabe das histórias você não sabe de nada você é bobo bobo eles ainda não sabe de nada da sensação agora é você agora é você eu quero ouvir o que você não agora 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 eu quero intriga eu quero não ele vai fazer a gente brigar mesmo no discord vai mesmo vai mesmo eu vou escolher três pessoas melito alí ventura e lanzinho eu vou pegar o alí ventura porque ele é meu amigo há muito tempo e porque ele e porque sim tem história tem história tem uma história já tem uma história por de trás é sensação gente é um alí gente vocês não entenderiam num vídeo só você fica quieto porque tem uma corda ali pra te amarrar ó eu vou pensar no look e eu passo o lã porque é fácil dele passar por mim sem ser percebido que ele é um anão e eu ficaria com dor nas costas de pegar um anão então é isso não era o look não era o melito ah então eu vou beijar o melito e vou pensar no alí porque o melito é mais bonito né gente o melito parece um boneco você já conhece o melito e sabe que cara é esse lua melito pesquisa eu tentava pensar no meu homem que pensou no look eu não entendi não não pensei no look não era e aqui gritaram dali da plateia aquela senhora ali aquela aquela senhora ali aquela senhora aquela senhora ali você mostrou por detrás das câmeras você tá louco eu tô maluco agora ninguém fica pensando no meu homem ninguém vem aqui vem aqui vai fica aqui na minha frente fica aqui na minha frente agora é o round polêmico é round polêmico polêmico ó pega pensa ou passa é já tô vendo já tô vendo o que tu vai falar Lula bolsonaro e sabia eu sabia eu sabia Lula bolsonaro e ronaldinho gaúcho vai nossa não não tudo bem tudo bem tudo bem tudo bem eu eu vou fazer decisões certas hoje tá bom quero ver ele é bolsonarista eu mato bolsonaro eu pego o que que falou bolsonaro bolsonaro lula e ronaldinho gaúcho eu pego ronaldinho não não pego ronaldinho não é que eu parei pra pensar eu parei pensar se fosse pegar o ronaldinho ronaldinho ia me dar muitos dribbets eu não ia conseguir pegar não é o bruxo é bruxo é bruxo é bruxo eu pego o lula luladrão roubou meu coração não é porque ele tá em casa mesmo ele não pode sair de casa é verdade ele tá preso dentro de casa e então tá de boa eu penso no bolsonaro da noite eu penso nele pensando nele dando a A vacininha na minha bundinha Nossa, como o Bolsonaro fodeu a minha vida Nossa, que desgraçado esse Bolsonaro Tô pensando aqui, ó E você vai deixar passar o Ronaldinho? Ele já ia passar de qualquer forma, né? Não, o Ronaldinho, ele já ia chegar Vai, de sua vez Termina com chave de ouro, hein Tô confiando em você Tá confiando em mim? Vai Tá, ó Pega, passa, pensa, o menino Ney Menino Ney É, de Leira Leira E Léo Stronda, vai Eu já quero passar o Léo Stronda Porque uma época vazou o nude dele Eu fiquei com medo Passa o Léo Stronda Eu já imaginei que tu ia falar isso Porque eu já imaginei que tu falando sobre isso Não É porque ele já viu Ele também já viu Ele também já viu a foto vazada do Léo Stronda Eu já vi, eu já vi, eu já vi Safado? Olha, o Hermes é safado, gente Eu vou pegar Eu vou pegar o menino Ney Porque ele é rico e eu sou interesseiro E vou pensar no de Leira Porque... Porque sim Porque... Não, não, não Ó, tem um equívoco aí Quer saber por quê? Porque... Ó, ó Quer saber por quê tem um equívoco? Porque o de Leira Ele pode chegar no teu ouvidinho E fazer assim Miau